Nova Brasil apresenta Músicas e Suas Histórias Olá, meu nome é Paulo Arruda. Você conhece a música? Tem coisas que a gente não tira do coração? Uma canção de Roberto Carlos de 1996, que conta o reencontro de um ex-casal e meio sem jeito, um cumprimenta o outro. Mas quem amusa dessa canção, a pista é relembrarmos datas e as ex-mulheres do rei. Nisse, sua primeira mulher já falecida, conviveu com Roberto de 68 a 79. Miriam Rios, de 80 a 89. E Maria Rita, também falecida, de 96 a 99. Com essa dica, ficou mais fácil, não é mesmo? Saiba mais sobre a história da canção Tem Coisas Que a Gente Não Tira Do Coração no canal do YouTube Músicas e Suas Histórias. Nova Brasil apresentou Músicas e Suas Histórias. Nova Brasil